Olá, inscritos no canal Caçadores de Cinema, meu nome é Paulo e hoje estou aqui para falar sobre essa super estreia nos cinemas, The Benches of Inesheran, um título meio complicado, mas o filme é excepcional, dirigido pelo cineasta Marty McDonnell, o mesmo de Na Mira do Chefe, na qual reúne de novo a dupla que trabalhou no filme, Colin Farrell e Brenda Gleeson, e também do premiado Três Anúncios para um Crime. Aqui temos novamente a dupla Colin e Brenda, que são dois velhos amigos componeses na década de 20, que vivem em uma ilha isolada na Irlanda. Certo dia, o personagem do Brenda resolve dar um voto de renúncia, ou seja, de não ser mais amigo do Colin Farrell, levando ali um mistério, porque de uma hora para outra ele não quer mais ser seu amigo. E nessa trama simples, a gente acaba se envolvendo pela história, até mesmo pela relação entre esses dois personagens. E o filme também tem também um cenário bem simples, ou seja, a gente vê várias subproduções recentemente, e essa o diretor consegue nos situar em relação aonde o filme se passa, porque a gente tem a locação da casa do personagem do Brenda, do Colin, o personagem do Barry Kogan, que é também outro amigo do personagem do personagem do Colin, e a história realmente trata de vários outros assuntos no meio dessa história bem simples, como solidão, existencialismo, ou seja, e também a gente tenta ver ali também o cotidiano, ou seja, a falta de uma amizade, ou até mesmo o fator também das relações humanas, que muitas vezes, nos dias de hoje, estão sendo muito confundidas, ou seja, estão meio deixadas de lado, mais propriamente dito, eu acho. E nesse filme trabalha muito com essa premissa do valor da amizade, da afetividade, e eu acho que é esse o grande fator de sucesso desse filme, que vamos ver aí como ele vai se dar bem aqui na premiação do Oscar. Tá certo, pessoal? Forte abraço aí, não perca essa super estreia nos cinemas. Não deixe de deixar aí seu like e se inscreva aqui no canal Caçadores de Cinema. Valeu!